vamos falar do floc dono novamente né inscreva-se no canal e vem comigo vamos observar que o floc dono né pode na probabilidade de estar por trás de outros projetos é grande até porque surgiu um hype é um tipo de oportunista que cria um projeto não para desenvolver mas sim para ganhar uma grana ali no início que o projeto bem criado no início pega aquele hype tudo mais bom sabendo disso legal né bem tranquilo mas o porquê falar disso novamente porque o floc dono surgiu do hype do do Elon Musk o hype agora pepe mas no meio disso surgiu o hype do do Elon Musk novamente do me late né me late e a linda nova dona do Twitter ou seja pegou a imagem de me late e botou aqui linda um lugar dono né para pegar o hype duplo por um lado ou seja se amanhã surgiu um hype de um tubarão e ele vai criar um projeto de tubarão também é o que importa o hype né bom mas alguns vão falar o aí pepe é porque tem um hype pepe que tá uma maravilha você vai no com a market cap tá todo todo mundo querendo uma graninha né querendo sugar o dinheirinho aí do povo e tá aí com pepe para lá e para cá né bom pepe também ver aqui os comentários aqui ó galera alguns acusando outros comemorando que outros já tá opa uma chance de ganhar uma grana mas esse aqui o interessante equipe fraude criando mais um projeto fraude vai falar que é projeto fraude não tá porque criar criar moeda de graça qualquer um cria né se você quiser criar cria né é isso tá mas pode ser de má fé se no roteiro tiver prometendo algumas coisas né só que dó não já errou porque tava prometendo não no roteiro mas digitalmente ali digitando tava prometendo é 20 listagens prometendo o valor de mercado absurdo tá prometendo tantas coisas né aí o povo já foi opa é bem que decripto news tá falando isso porque dona é um pouco espertinho mas eu confesso que gostei do jeito de foco e dono de correr atrás de listagem bom aqui pepe com bsc né o projeto que o próprio o aqui dono tava falando que era parceria né aí você já não desconfia um parceria aqui ó aqui ó o pepe com bsc é não é estranho também será que o foco e dono também do lado desse projeto lembra quando foco e dono tava correndo atrás da listagem na braba do México olha aqui esse projeto também também correndo atrás né de certa forma é um game muito sábio já que já tem as as manhas né que tá fazendo isso aí que tá juntando uma graninha tá é um game aí muito inteligente né surgiu um hype tá ali criando e não é só o que dono tanto de projeto entrando toda hora aí você vê isso acontecendo todo momento por isso quando a gente fala para você tomar cuidado realmente é para tomar cuidado não entre acreditando no futuro tá cuidado é coisa de momento né até o próximo vídeo fui não entre o próximo vídeo